Salut tout le monde, eu sou Adil Ferreira e bem-vindos a mais um vídeo de francês com música onde vamos estudar e traduzir e também aprender a pronúncia da canção Quelqu'un m'a dit da Carla Bruni. Eu escolhi esta canção porque ela tem menos letra e é bem tranquilo de trabalhar. Antes de a gente começar, pegue o seu guia de conversação em francês, o link está aqui na descrição do vídeo e se quiser dar uma turbinada a mais no seu francês ainda hoje dentro da sua casa e com um precinho bem pequenininho junte-se a nós no Clube Francês Autêntico, o link está aqui no Seja Membro e também na descrição do vídeo. Vamos começar? E nós começamos aqui com on me dit, on, a gente, as pessoas e eu posso traduzir como me dizem, on me dit, aqui eu não sei exatamente quem é, on me dit, que nos vies, que as nossas vidas, não podem ser nossos ou nossas, que nos vies ne valent pas grand chose, não valem muita coisa. A negativa em francês, ne pas, não valem grand chose, grande coisa, não valem muito. El pass, aqui o elas são as vidas, elas passam, on an instant, olha quanto som de vogal nasalada, ó, on an instant, num instante, como fan les roses, como murcham as rosas. Como fan les roses. Aqui você não vai pronunciar esse NT porque é a conjugação do verbo faner. On me dit, me dizem, on me dit, que le temps qui glisse, que o tempo que escorrega, que passa, que passa rápido, aqui você vai parar a pronúncia no M, le temps, le temps qui glisse, et un salot, é um canalha, salot é uma palavra para você ofender um homem, tá? Et un salot, é um canalha, é um salafrário. Que de nos chagrins, que das nossas tristezas, ils sont faits des montaux. Que das nossas tristezas, ele faz uns casacos. O tempo pega as nossas tristezas e faz um casaco com elas. Porton, porém, quelqu'un m'a dit, alguém me disse, alguém me disse isso. Que tu m'aimais encore, que você ainda me amava. Alguém me disse que você ainda me amava. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. É alguém ou foi alguém que me disse que você ainda me amava. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serais-se possible, alors? Serais-se? Isso seria possível, então? E aqui você vê essa interrogação invertida em francês. Isso seria possível, então? On me dit, me dizem, que le destin, que o destino, se moque bien de nous. Se moquer de alguém é tirar sarro, divertir-se às custas de alguém. O destino tira sarro da nossa cara. Se moque bien de nous. Qu'il ne nous donne rien. Que ele não nos dá nada. Olha aqui, a negativa, nesse caso, como eu usei rien, que é uma palavra negativa, eu não preciso usar o pas. Qu'il ne nous donne rien. E qu'il nous promete tout. E que ele, o destino, nous promete tout. Qu'il nous promete tout. Parait que le bonheur, então aqui seria, il paraît, parece, que a felicidade, em francês é masculino, le bonheur, est à portée de main. Está no alcance da mão. Então, está disponível para a gente. Lembrando, uma dica de vocabulário aqui. Quando a palavra acabar com o e, acento, e o ezinho, ela vai ser sempre feminina, tá? Alors, on tend la main. Nós estendemos a mão. Nós esticamos a nossa mão. Et on se retrouve fou. E nos encontramos, e nos vemos loucos. Portant, quelqu'un m'a dit. Porém, entretanto, alguém me disse. Mais, qui es qui m'a dit? Mais, quem que me disse? Que toujours tu m'aimais? Que você ainda me amava? Aqui, o toujours vai ser usado como ainda, tá? Que você ainda me amava? Je ne me souviens plus. Olha a outra negativa. Ne plus é não mais. Eu não me lembro mais. C'était tard dans la nuit. Era tarde da noite. J'entends encore la voix. Eu escuto. Não é entender, é escutar. J'entends encore la voix. Eu ainda escuto a voz. Mais, je ne vois plus les traits. Mas, eu não vejo mais os traços, as características. Il vous aime, c'est secret. Ele l'e ama, é segredo. É um segredo. Então, aqui, a pessoa que disse que alguém me amava, usou o pronome vous, pra ser um pouquinho mais formal comigo, ó. Il vous aime, ele l'e ama, c'est secret. É um segredo. Lui dit pas. Nós temos um imperativo negativo que precisaria da palavra ne, aqui. Mas, como é música, tem uma liberdade gramatical. Lui dit pas, não diga pra ele, que je vous l'ai dit, que eu disse isso pra você. Que je vous l'ai dit. Tu vois? Veja bem. Quelqu'un m'a dit. Então, aqui, ele vai usar o vous, pra indicar o que a outra pessoa falou. Agora, eu volto aqui, usando o tu, porque eu estou num estilo mais informal. Que tu me amais encore. Que você ainda me amava, que você ainda estava apaixonado por mim. Me l'a-t-on vraiment dit? Alguém, on, realmente disse isso pra mim. Aqui, nós temos o passé composé, ó. Que é on a dit, beleza? E esse T, ele vai aqui no meio, porque tem duas vogais. Então, por questões de eufonia, de som bom, eu tenho que colocar esse Tzinho aqui no meio. Então, eu traduziria como... Realmente me disseram isso? Que tu me amais encore? Que você ainda me amava? Seria possível, então? Seria possível, então? Isso seria possível, então? E aqui, a música termina repetindo as estrofes. Essa foi a canção, Quelqu'un m'a dit, da Carla Bruni. Espero que você tenha gostado. A gente se vê em breve. On se voit.